DRIVE participa da Altonor 2023. A DRIVE, divisão global da Affair Market de multinacional Teneco e detentora das marcas de amotorcedores Monro e Monro Axio, marcou presença na Feira de Tecnologia do Nordeste Altonor 2023, realizada na cidade de Olinda, Pernambuco, na semana passada. Segundo Daniela Pasquarelli, gerente de comunicação da DRIVE Teneco, trouxemos para Pernambuco uma estrutura muito semelhante a que apresentamos no mês de abril durante a Automec em São Paulo. Na Altonor 2023 foram apresentados os catálogos, os amortecedores Monro para veículos leves e pesados, desenvolvidos para as mais diversas aplicações. E esse é um momento muito importante para compartilhar com o mercado toda a nossa tecnologia, todo o nosso portfólio de produtos, produtos, as novidades também que nós estamos trazendo. E logicamente, se aproximar cada vez mais do nosso público final, que é o mecânico, que é o distribuidor, que é o varejista. Nós estamos apresentando todo o nosso portfólio de amortecedores, que engloba para linha leve, linha pesada e também para carros utilitários. Para linha leve, todo o nosso portfólio é constituído de um amortecedor pressurizado, ou seja, dentro dele ele é constituído de óleo e gás nitrogênio, o que promove uma performance e uma durabilidade muito maior. Para linha pesada também, os novos projetos também serão construídos a partir da utilização do óleo e gás nitrogênio. Então, aí num futuro bem próximo, toda a nossa linha será pressurizada. Trouxemos também aqui as nossas peças para suspensão da marca Monro e Apsos. Então, a linha dos coxins, englobando aí os coxins de motor, de amortecedores e também coxins de câmbio. Trouxemos as buchas, trouxemos as bieletas, as bandejas, nossa linha de bieletas junto à homocinética, o kit do amortecedor e também aí o kit da própria junta homocinética. Entre as soluções apresentadas, destacam-se os amortecedores equipados com a tecnologia Teneco Twin Technology, que consiste em uma válvula de controle de impacto e um pistão de controle de baixa velocidade. Atuando em conjunto, estes dispositivos proporcionam maior isolamento de ruído dos impactos, vibrações e asperezas do solo, além de controle em todas as condições de dirigibilidade. Teneco Twin Technology